Principais destaques do dia começando, vem comigo! Boa tarde, pessoal! Final de semana, hoje sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI, e vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo, falar do nosso carro-chefe, índice Bovespa, e, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu coloco todos os dias, aqui nesse grupo que eu criei voltado ao iniciante lá no Telegram. Já te convido a participar e tem o link na descrição do vídeo. Só que, antes de começar, já deixa aquele joinha, se você é novo, se inscreve também no canal, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Nesta-feira, hoje, com sentimento mais negativo, maior aversão ao risco, a gente está vendo, nesse momento, a Alemanha cedendo 1,1%, Milão 1,9%, Paris 0,9%, apenas na contramão, Londres com uma alta discreta de 0,1%. Estados Unidos, Dow Jones cai 0,8% nesse momento, Nasdaq 100, 1,9% e o S&P 500, 1,2%. E aqui do nosso lado, parece que a tão falada realização que eu venho comentando com vocês já há bastante tempo, parece que, de fato, ela começou. E já começou, de uma vez, nesse momento, uma queda forte de 1,8%, futuro caindo 2%, e com esse Kendo forte, um Maroboso de baixa, num Kendo só, confirmando o topo. Já até tracei a retração de firma, aqui a gente tem os três níveis, né? Que seriam esperados em termos de realização. Primeiro nível, 107 mil, depois 105 mil, e, finalmente, por volta de 103 mil pontos. Então, essa região em amarelo seria aí o que a gente tem de expectativa de realização por Fibonacci. Lá nos Estados Unidos, pegando o S&P 500, hoje já está mais evidente também o início de realização por duas sessões. Ele ainda tentou contra-atacar, mas hoje está bem mais claro essa confirmação de topo, início de realização, sem problema, porque o S&P 500 já tem tendência de alta, e a gente tem como suporte imediato 4.184. A enquete de hoje, ela já está encerrada, a vencedora, mais uma vez, foi a Vale, com 31% dos votos. Depois a gente teve HASH11, representante das criptos, 17%, Azul 12%, Petrobras 10%, e, finalmente, CBC com 7% dos votos. A Vale, gap de baixa, como eu já comentei, a Vale adora trabalhar com gaps, ou é gap de alta ou gap de baixa, nunca ou é muito difícil ela fazer uma continuidade entre um pregão e outro no preço, ela sempre abre ou bem acima do preço ou bem abaixo, mas, nesse momento, ainda tentando fazer uma leve recuperação. Aqui a gente tem um suporte imediato na casa dos R$67,00, já trabalhou abaixo dele, e, nesse momento, está levemente acima. Mas, sinceramente, diante desse cenário, eu já apostaria no retorno da queda para Vale, podendo buscar, quem sabe, essa região de suporte de R$63,58. Aliás, eu passei uma recomendação de venda com Vale lá no meu grupo VIP, além de BOVA11 também, que é um bom representante do nosso IBOV. Então, cuidado aí quem está posicionado em Vale. Rest11, nesse momento, uma queda forte de 8,62%, mas ainda não tem nada definido para Rest11, ela segue dentro de uma faixa de indefinição entre R$19,60 até R$22,85. Então, precisa romper para um dos lados para dar algum norte. Mas, cuidado, porque se ela perder o suporte imediato de R$19,60, olha a tendência de baixa forte que tem atrás, pode abrir possibilidade de retomada. Azul, nesse momento, uma queda de 6,18%, também forte, parece que o repique terminou, essa tentativa de melhora não prosperou muito, né? Por enquanto, está fazendo mais forte a tendência de baixo. E, eventualmente, se a situação se prolongar, a Azul pode vir buscar o suporte principal lá na casa dos R$11,10, mais ou menos. Petrobras é a próxima da lista, nesse momento, uma queda de 2,33%, reforçando aqui uma possibilidade de topo, mas a Petrobras segue esticada demais, né? E mais sobrecomprada ainda do que estava o nosso índice Bovespa. Então, uma boa realização, mais ou menos, pegando de toda essa puxada que fez, seria chegar mais ou menos àquela média móvel de 21 períodos, que está passando hoje em 29,35%, mas tem espaço, eventualmente, até para mais. Então, hoje, Petrobras deixando uma possibilidade um pouco mais clara de início de realização. Finalmente, a CVC, nesse momento, uma queda de 6,39%. CVC parece que vai testar novamente o suporte de 6,87% e, se perder, confirma topo duplo, ou seja, essa tentativa de melhora não se consolida e, eventualmente, pode até tentar retomar essa grande tendência de baixa que tem atrás. Cuidado com o CVC, se alguém tiver comprado, olha o stop aqui, tendo sugerido. A gente já teve uma recomendação de compra lá atrás, já saímos da CVC faz tempo, deu até um lucrinho, mas, se alguém tiver dentro, 6,86% seria o stop sugerido. Bom, e é isso. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo com os amigos e conhecidos. E eu ainda volto mais tarde, 17,15%, para a gente fazer o nosso resumo do mercado. Convido todos a participarem. E, quem não puder, um excelente final de semana. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!